A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspensa por alguns minutos. A presidência determina o caminhamento à mesa da Assembleia nos termos do artigo 9º da Deliberação nº 2.705-2019 e sua publicação. Sob a mesa, requerimento do deputado Rafael Martins, que solicita a inversão de pauta para que o PL 1295 de 23 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam quando se encontram. Está aprovado. Passa-se a primeira fase do ordo do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.295-2023, primeiro turno. Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Autor, governador Romeu Zema. Relator, deputado Zé Guilherme. Determina a distribuição em avulso. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado professor Cleito. Presidente, primeiramente, bom dia. Bom dia a todos os deputados. Obrigado. Deputados, não estou vendo nenhuma deputada aqui. A todos aqueles que nos assistem pelos canais de comunicação, consultores, assessores, o pessoal que está aqui acompanhando essa reunião. Primeiro, presidente, quero agradecer por essa iniciativa de vossa excelência para realizar a distribuição em avulso desse projeto, para que ele seja melhor discutido, melhor debatido e, consequentemente, nós chegarmos aqui em um acordo. Mas eu queria me dirigir à população mineira para dizer da nossa surpresa em relação a esse projeto, que está diretamente ligado ao Fundo da Erradicação da Miséria, mas é um projeto que isenta determinados grupos e determinados segmentos, setores de impostos e taxa alguns outros. É assustador quando nós nos deparamos aqui com a renúncia fiscal que vai ao encontro de determinados interesses de grupos econômicos, financeiros e empresariais e, por outro lado, se coloca a conta nas costas de outros. Eu vejo aqui, por exemplo, alíquota fixada no regulamento do imposto para, nós vamos taxar aqui em Minas, cerveja sem álcool e bebida alcoólica, exceto aguardentes de cana ou de melaço. Dirigir à população, cerveja vai ser taxada em Minas Gerais. Como é que nós vamos votar isso aqui? Eu, lá do sul de Minas, como é que o deputado Rodrigo Lopes, lá de Andradas, que é uma das regiões de maior produção de vinho, vai conseguir votar num projeto como esse aqui? Lá de Boa Esperança, quem... O deputado Roberto Andrade, que conhece de vinho, sabe lá... É do Maria Maria, é um dos melhores vinhos do Hemisfério Sul hoje. Aí temos aqui, armas, pessoal aí que é favorável a esse setor, a esse segmento. Refrigerantes, bebidas isotônicas, pessoal da causa animal, taxação, aumento de taxas para rações do tipo pet. Pessoal ligado à área de estética, de cosmetologia, perfumes, águas de colônia, cosméticos. Pessoal ligado aí ao esporte, alimentos para atletas, telefones, celulares e smartphones. Mais outros setores. Eu vou encerrar, presidente, para dizer o seguinte, eu vivi para ver liberal aumentando imposto. Eu vivi para ver liberal aumentando imposto. É isso que eu gostaria de deixar de recado para a população. Obrigado, presidente, mais uma vez, agradecendo a vossa excelência por esse zelo e esse cuidado de realizar a distribuição em avulso. Obrigado, deputado professor Cleito. Projeto de lei complementar 35-2023, primeiro turno. Retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. A reunião está suspenso por alguns minutos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Votagem, a cobrança, o pagamento de monumentos relativo aos atos praticados pelos serviços notoriais e de registro. O recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal da outras providências. Autor Tribunal de Justiça. Discussão e votação de parecer sobre emendas apresentadas em plenário. De autoria do Tribunal de Justiça, o projeto de lei epígrafe altera a lei 15-424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais e de registro e recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal da outras providências. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela legalidade, constitucionalidade, juridicidade da matéria, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Em seguida, esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresentou. Na fase de discussão, a matéria, em primeiro turno, foram apresentadas em plenário as emendas 1 a 15, as quais vem essa comissão para dela receber aparecer nos termos do artigo 188, parágrafo 2, do regimento interno. O projeto de lei e análise modifica a lei 15-424, de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida na lei federal e das outras providências. Na fase de discussão, o projeto em primeiro turno, foram apresentadas 15 emendas de plenário. O deputado Ricardo Campos apresentou as emendas 1 a 3, as emendas 4 a 2 foram apresentadas pelo deputado Dr. Jean Freire e outros. Já as emendas 13 a 15 foram apresentadas pela deputada Bela Gonçalves e outros. As emendas 1, 2 e 3 visam, respectivamente, assegurar o interino designado retirada mensal de 5 mil com recursos do Fundo Especial do Poder Judiciário, permitir ao interino designado celebrar convênio com as concessionárias e serviços públicos de fornecimento de energia elétrica, saneamento básico e de telefonia celular para atendimento presencial de solicitação da comunidade em distritos com até 2 mil habitantes, declarar como patrimônio material e imaterial os cartórios do interior nos distritos dos municípios do Estado, para promoção, preservação e incentivo da sua fruição pela comunidade. A emenda nº 4 pretende incluir nova hipótese de isenção do pagamento de emolumentos e de taxa de fiscalização judiciária ao declaradamente pobre, pelos relacionados com a aquisição ou financiamento do recurso advindos da Coab e pelo procedimento para alteração de prenome do gênero de pessoa transgênero de registro civil das pessoas naturais. A emenda nº 5 pretende alterar a redação do parágrafo 2º do artigo 3º substitutivo nº 2 ao projeto que dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 6 da Lei nº 15.424 de 2004. A mudança pretendida em síntese substitui a expressão verba indenizatória pelo termo emolumentos. A redação atual do dispositivo que pretende alterar é o oficial de registro civil das pessoas naturais receberá do usuário a verba indenizatória relativa aos atos praticados pelo juiz de paz, obrigando-se a repassar este a importância correspondente no dia da prática do ato. A emenda nº 6 ao substitutivo nº 2 pretende modificar a redação dos incisos 8º e 9º do artigo 4 do substitutivo nº 2 ao projeto que dá nova redação aos artigos 10 da Lei nº 15.424 de 2004. No inciso 8º, a mudança sugerida substitui a expressão o valor dos bens objeto posse efetivamente cedida por o valor da posse efetivamente cedida. Já a alteração proposta para o inciso 9º troca a expressão o valor venal do imóvel ou avançado pelas partes do documento por valor avançado pelas partes do documento. A emenda nº 7 almeja suprimir o artigo, parágrafo 5º do artigo 1º, no substitutivo nº 2 ao projeto, que acrescenta parágrafo 4 e 5º ao artigo 2º da Lei nº 15.424 de 2004. O dispositivo que se pretende suprimir estabelece que o órgão competente do Tribunal de Justiça do Estado poderá limitar a remuneração dos interinos e de seus substitutos de acordo com a arrecadação de serventia. A emenda nº 8 pretende suprimir o parágrafo único do artigo 5º do substitutivo nº 2 ao projeto que acrescenta o artigo 10b, Lei nº 15.424 de 2004. O dispositivo que se almeja suprimir estabelece que é em respeito ao princípio da isonomia previsto na Constituição da República para fins de licitação e demais contratações, os órgãos de administração direta e indireta do Estado não poderão exigir que o licitante ou contratante seja constituída apenas como sociedade empresária, devendo ser aceita as demais espécies de sociedade prevista na legislação brasileira. A emenda nº 9 pretende incluir novas hipóteses de inserção aos declaradamente pobres do pagamento de emolumentos da taxa de fiscalização judiciária pelos atos relacionados com aquisição ou financiamento com recursos advindos da Coab e pelo procedimento para alteração do prenome de gênero de pessoa transgênero do registro civil das pessoas naturais. A emenda 10 pretende suprimir o artigo 18 do substitutivo nº 2 do projeto, que é da nova redação ao parágrafo 1, artigo 19, lei 14.313 de 2012, que isenta beneficiários de terras rurais do pagamento de emolumentos na forma específica. A emenda nº 11 ao substitutivo nº 2 pretende suprimir o artigo 16 do substitutivo nº 2 ao projeto que dá nova redação ao inciso 1 do artigo 49-A, lei 15.424 de 2004. O artigo 16 do substitutivo nº 2 propõe a alteração do inciso 1, capítulo do artigo 49-A, lei 15.424 de 2004, bem como o texto do parágrafo único do mesmo artigo e ainda acrescenta o parágrafo, artigo 49-A. No primeiro caso, a alteração proposta substitui a expressão empresas por eles controladas por empresas privadas. No segundo caso, a emenda pretende retirar o substitutivo à proposta que prevê 20% das arrecadações derivadas de convênio ser destinado ao Tribunal de Justiça atingir taxa de fiscalização judiciária. A emenda nº 12 pretende dar nova redação ao capítulo 3 do artigo 28 da lei 15.424 de 2004, mas contém erro material, pois não foi formulado o texto à mudança proposta. A emenda nº 13, substitutivo nº 2, cria novos tipos de isenção de pagamento de emolumentos e da taxa de fiscalização judiciária para os declaradamente pobres, para os atos relacionados com as políticas de habitação de interesse social federal e estadual e municipal e para os atos relacionados com a aquisição ou financiamento. Sim. Está suspensa a união por alguns minutos. Presidente, eu queria agradecer, V. Exª. Foi formulado o texto à mudança de proposta. A emenda nº 14, substitutivo nº 2, cria mais um tipo de isenção ao pagamento de emolumentos e da taxa de fiscalização financeira para os declaradamente pobres, para os atos relacionados com as políticas de habitações de interesses sociais federais e estaduais e municipais. A emenda nº 15, substitutivo nº 2, cria mais um tipo de isenção do pagamento de emolumentos e da taxa de fiscalização judiciária para os declaradamente pobres, para a verbação de retificação do prenome, agnome e do gênero nos assentos de registro civil das pessoas naturais. A emenda nº 15, também pretende criar mais um tipo de isenção de pagamento de emolumentos e da taxa de fiscalização financeira judiciária para os declaradamente pobres, para a verbação da retificação do prenome e no agnome e do gênero dos assentos e registro civil das pessoas naturais. Como se pode observar, as emendas nº 4, 9, 13, 14 e 15, com pequenas diferenças entre si, pretendem incluir no substitutivo de novas hipóteses de inerção do pagamento de emolumentos e da taxa de fiscalização judiciária aos declaradamente pobres, pelos atos relacionados com a aquisição ou financiamento de recursos advindos da COAB e pelo procedimento para alteração dos assentos da pessoa transgênero no registro civil das pessoas naturais. Após análise cuidadosa das emendas, opinamos por acatar as emendas 5 e 6, pois ambas corrigem precisões técnicas dos textos. Também opinamos por acatar parcialmente a emenda 9, na forma do subemenda nº 1, com a finalidade de isentar de emolumentos a verbação e alteração do prenome, do agnome e do gênero nos assentos de nascimento, de casamento, de pessoas transgêneros do registro civil das pessoas naturais. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 4.222, na forma do substitutivo nº 2, pela aprovação da emenda nº 5, pela aprovação da emenda nº 6, na forma da subemenda nº 1, pela aprovação da emenda nº 9, na forma da subemenda nº 1, abaixo e redigido, pela gestão das emendas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Com aprovação da subemenda 1, a emenda nº 9 fica prejudicada e as emendas 4, 9, 13, 14 e 15. Com a aprovação da subemenda número 1, a emenda 6 fica prejudicada, a emenda número 6. Subemenda 1, a emenda 6, desse aos incisos 8º e 9º do parágrafo 4º do artigo 10 da lei 15.424 de 2024, acrescidos pelo artigo 4º do substitutivo número 1 ao projeto de lei 4.022 da seguinte redação. Artigo 10, parágrafo 4º. O valor abencido pelas partes do documento nos termos de incisos 1 e 2 desse parágrafo. Subemenda número 1, a emenda 9. Acrescente som de convier. Artigo, fica acrescentado o inciso 4º do artigo 21 da lei 15.424 de 2004. Artigo 21, pela verbação da alteração do prenome, do agnome e do gênero dos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no registro civil das pessoas naturais. Esse é o parecer. Em discussão, parecer. Para discutir, brasileiro. Para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, serei muito breve, mas eu queria apenas alertar os colegas deputados e a colega deputada presente. Presidente, quando essa matéria chegou aqui na casa, normalmente, pelo menos para alguns parlamentares, é uma matéria que dá arrepio quando a gente vê projeto de cartório tramitando essa casa. E a minha postura não vai mudar nunca em relação a essa matéria. Porque todas as vezes que o Tribunal de Justiça encaminha essa casa, projeto de lei tratando de cartório, tem sempre um aumento nas taxas dos emolumentos. E quem paga essa conta? Somos todos nós. E as vezes eu fico impressionado como é que o deputado vota sim, sabendo que está prejudicando inclusive ele mesmo. Os familiares, as pessoas que ele defende, as pessoas que ele representa, aquela parcela da população que ele representa, e que vai mais uma vez sangrar o bolso, o seu orçamento familiar, no pagamento de taxa. Conversando com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, logo quando chegou, o que a gente ouviu, não, esse projeto aí não tem aumento de taxa. Quando o projeto chegou em primeiro turno em plenário, aí a coisa já mudou. A gente chegou e conversou com alguns parlamentares e falou, não, deputado, nós temos preocupação sim com o aumento de taxa desse projeto. E são coisas absurdas os aumentos que o tribunal traz aqui. Tem dono de cartório, tem gente lá no tribunal de justiça, tem gente lá que deixou de ser juiz ou desembargador e preferiu ser dono de cartório. Tamanho é a BNES, tamanho é o lucro em relação à matéria. É gente que tem faturamento de um milhão de reais por mês com taxa de cartório. Então, isso aqui é assombroso. Você vê uma matéria dessa tramitando aqui na casa. Eu quero deixar aqui consignado, presidente, que conversando com consultores desta comissão, lá no plenário, e a pergunta que eu fiz aos nossos consultores. Onde vocês estão vendo aqui que tem aumento de taxa, deputado? Não está explícito, mas deixa brecha para que o tribunal de justiça amanhã faça pelas famigeradas resoluções internas do tribunal. Como legislador genuíno, originário, a gente fica assim, como que a gente deixa passar uma matéria dessa para chegar amanhã, alguém lá pegar a caneta e falar, não, agora a taxa aumentou. E, especialmente, deputado professor Cleiton, me lembro conversando com alguns parlamentares lá dentro do plenário, no parcelamento de loteamentos, isso aqui vai impactar e impactar muito. E aí você vê aquele cidadãozinho lá, mais humilde, e vai comprar um lote lá no fim do mundo para tentar construir um barracão. Eles vão aplicar a taxa absurda em cima do empreendedor, e no final das contas vai sobrar para quem? Para aquele cidadão que está tentando comprar o seu lote, que está tentando comprar um pedacinho de terra para construir o seu barracão. Então, isso ficou muito claro. A consultoria deixou isso muito claro. Ele falou, olha, deputado, isso aqui, da forma que está, está claro que o tribunal vai chegar aqui e vai, por resolução, aumentar. E apontou. Então, presidente, já adianto, o meu voto é não. E eu só espero que esse acordão que está sendo anunciado aí, e lembrando aqui os colegas deputados que pertencem à base de governo, isso aqui não é coisa de governo, não, viu? Isso aqui não é coisa de Romeu Zema, não. Romeu Zema não mandou esse projeto para cá, não. Romeu Zema não tem nada a ver com isso aqui, não. E olha que eu sou duro para cobrar do governo. Romeu Zema não tem nada a ver com isso. Tem a ver isso aqui, é tribunal de justiça e assembleia. Então, presidente, meu voto é contra, quero deixar aqui consignado, meu voto é contra, e eu só espero que o acordo que está sendo proposto não seja um acordo para, mais uma vez, castigar a população aumentando taxas de cartório, os chamados emolumentos. Porque sempre a corda arrebenta para o lado mais fraco. E é a população com menor poder financeiro, é a população mais humilde que acaba sofrendo na hora de comprar lá o seu lote, lá no fim do mundo, além de ter que pagar aquela prestação, que normalmente pesa no orçamento familiar, vai atrair aqui mais taxas, mais emolumentos. Então, não será com o meu voto, nem aqui e nem no plenário. Eu só espero que a sugestão de acordo que está sendo feita aqui, realmente seja para proteger o cidadão de mais taxas. Porque o custo de vida já é altíssimo. Ninguém aguenta ficar pagando taxas, principalmente de cartório. É um lugar onde se ganha rios de dinheiro, é um lugar onde não há o que se questionar. Porque depois fala assim, aprovou onde? Aprovou a Assembleia. Vai questionar o quê depois? Está aprovado, está sancionado, porque coragem para também vetar o governador também não tem, isso aí é fato. Não tem coragem de vetar. Então, acaba sofrendo no bolso do mais humilde, da pessoa que não tem uma condição financeira para poder absorver mais essa carga tributária. Então, o meu voto é não, presidente. E eu espero que o acordo seja para proteger, e não um acordo para beneficiar algumas pessoas no Tribunal de Justiça. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado com voto contrário. Sargento Rodrigues, professor Cleito. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.